Música Requerimento 17 de 2017. Requeira a mesa ouvido a igreja plenária na forma regimental, o envio de ofício ao senhor prefeito municipal para que informe se foi feito um contrato para fornecimento de prestação de serviços de som em casa afirmativa informar. Qual modalidade licitatória? Qual prazo, início e fim? Valor do contrato, quem venceu o certame, quais as empresas participantes e quando iniciou o serviço. Justificativa para prestar esclarecimentos aos munícipes. Plenário José de Perão Filho, Fabiano Pavani, vereador. Na verdade eu fui procurado por algumas pessoas que trabalham, prestam serviço de som. Bom, acho que o meu trabalho fora daqui, eu sou professor e já assumi muitas festas juninas, os jogos da escola, e tenho contato já há 16 anos com várias pessoas que prestam esse tipo de serviço. E algumas pessoas vieram me questionar porque eles não foram chamados para essa licitação ou essa contratação. Então eu gostaria de esclarecimentos para eu poder estar prestando aos munícipes que me procuraram. Sem mais, muito obrigado. Em votação, os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, será encaminhado conforme a solicitação. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri